E agora, para lembrar como eu chego lá em cima. Talvez que isso facilite minha vida. Relaxa Rafa, segura a emoção ai, não precisa falar mais nada. Conseguimos, olha, o coração da floresta está idêntico. A luz do seu grano espiritual abrirá o que vocês fecharam por todo tempo. Então abra. Vamos ver o que me aguarda aqui. Meus espectros conheciam o caminho adiante. Me ajudei espectros. Para restaurar o que foi perdido. Ai o Kuhn ai. Tadinho do Kuhn, mano. A morte do Kuhn. O Kuhn. Ruínas vêm tombadas. Mas o que isso? É sempre a mesma coisa em várias terras. Uma luz para cada árvore espiritual e uma árvore para cada luz. Sempre existindo em equilíbrio, a luz por si só não é nada sem seu receptáculo. Ai como a árvore daqui quebrou, deu bosta. Isso ai, vamos ler lore, velho. Que bagulho é louco aqui. Mas apesar da luz ser eterna, nenhuma árvore dura para sempre. Isso é verdade. Quando se alguém envelheceu e seus galhos secaram, ele já não podia mais cuidar de sua luz. Vamos plantar outro, velho. Ela se estilhaçou e nos tornamos meros espectros do que um dia já fomos. É, não é nem só o dinheiro da Microsoft, né. A galera que fez o jogo é o estúdio da Microsoft. É o estúdio que fez os Age of Empires da vida, lá no Microsoft Studios. Vamos lá, me dê mais lore, por favor. Será que depois que eles sofreram muito a degradação eles viraram aqueles gatinhos que a gente... os Lemur lá, que a gente viu no... que tá cuidando do Kuhn no caso? É um... uma possibilidade. Vamos ver. Eu sou previsto que a esperança viria. A esperança abriria nossos olhos para enxergarmos na escuridão. A esperança devolveria a memória do que foi tecido e nos daria força quando estivéssemos fracos. É assim que o mundo se cura. É assim que o 5 continua. Aí eu gostei, velho. Uma ruína só para me dar a lore que não tem nem espinha. Só história. Aí é top. Os construtores Gorlic sabiam que todas as coisas quebradas podem ser restauradas. Aqui eles protegeram os espectros mais frágeis. O coração da floresta. Sentimos sua presença próxima, Ori. A luz ficará inteira de novo. A luz ficará inteira de novo. Tomara. Vamos ver se ele salva a Bethesda também. Olha... Espero que ela pegue no meio do processo o The Elder Scrolls 6, velho. Pra ver como é que vem aí com a mão da Microsoft no meio. Calma lá que não tem nada. Entendi! Começou aingo! Existe você, pessoal. Tchau, o rap Não sei o que eu acho! Muito pouco Ah lá está o coração Seria ela Seria ela O que está a matar? O que está a matar? Seria! Seria eu! Veja a morte precisamos ir. Que salgueiro! Fala que não tinha mais! Mas o caminho para lá é... Mas o que diabo é isso aí, meu? Vamos dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? O que é isso aí? O que é isso aí? Que me torne o nível sul? O que é isso aí? Aí eu fui... Caralho, foi muito... Nossa, eu não sei vir pra caralho, velho. Aí eu fudeu. Aí eu fudeu, velho. Não, velho, não segura! Como eu falo, esse negócio dele segurar na parede é uma maldição e uma benção, velho. Porque tem hora que ele segura, esse corno... Não é pra ele segurar. Não, velho. Olha lá, de novo, de novo, olha. Você quer me tornei, olha. Será muito sério? Assim ficou certo. Não é, estou aqui. É claro que não tinha tanta bom. É claro que é muito lindo. Eles ficam viminha obra em estourado por cima. Um... Isso aí vai rodar na parede, né? De certa vez. Me deixei em paz Eu só vim visitar o lugar Adeus cobrulho Eu sei que você me persegue em todo jogo Mas mais uma vez você foi derrotado Vamos que eu estou levando a força dos Saiyajins Que você me desespera Eu estou levando a força dos Saiyajins E o cobrulho te ataca por trás Essa é a verdade Lá está, o salgueiro, mãe da luz Somente os picos chorosos estão em nosso caminho Com o nome desse, eu imagino que eu vou chegar lá sorrindo Vou sair de lá sorrindo Eu até estou me prevendo já Picos chorosos Como que eu chego lá? Tem que ser ir ao salgueiro espiritual Então é só a gente vir aqui Vamos lá né Chorar no pico choroso Para de rodar meu filho, vamos? Olha aí Ah tá, obrigado Tá, e daqui é só Subir esta parada aqui Se é que tem como Por aqui não dá Então é por baixo Dá uma porra Tomou um Hadouken O cara quebrou o chifre Calma porra, calma, calma Segura, segura a emoção Segura a emoção Deixa eu falar com ela Caralho, quebrou o chifre gratuito do bicho ali Cega pelo seu passado Grito rejeitou o calor que uma vez buscou É velho, é foda Trauma é assim mesmo Trauma faz risco às pessoas No caso até com os bichos Eu vou ter que me esconder lá de novo Não, né Eu lembro que a última vez que a gente veio aqui A gente teve que se esconder dela Aí aqui, agora eu posso passar pra cá Que eu não consegui antes Lá está Chegamos Pico choroso, prepara a emoção, gente Prepara-se, a gente tá na cadeira aí Sei que tá acerto pra chorar ainda Mas prepara a emoção, velho Porque eu não espero nada desse jogo Que eu seja choro, velho Bele, seja alegria Calma aí, calma aí Calma aí Vou ter que sair briga com todo mundo É foda Para de estir o saco, velho Ah, dá pra usar pro lateral aqui Eu sofrendo pra fugir Eu sofrendo pra fugir Tinha quebrado a parada Não espero nada desse jogo Eu não sou choro Choro dos sonistas Mil graus, Xbox Meu amigo As dele, velho Eu nem acompanho essas páginas aí Porque, pô Porque o cara joga no PC, né, velho Calma, 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 calma Calma, calma, calma Caraca, velho Eu não posso falar onde eu tô Quase que eu falo o outro Vamos evitar o banho de gratuito, né Salto Somita na mobilidade Ok Provavelmente eu vou precisar dela Mais do que A gente arremessar a bolinha aqui Então Salto Pô, agora eu nem preciso pegar mais Impulso naqueles negocinhos Quebrou o jogo agora Me ajude, mapa Agora eu posso pegar aquele teleporte Que tava lá atrás Então é uma boa coisa Que eu vim me matar aqui Sim, eu peguei um minério do nada Tá, aqui eu já vi Então Onde mais tem caminho Mano, não Confundo Ué Tem limite pra usar salto, velho Ué Onde você quer que eu vá Onde você quer que eu vá, jogo? Seja claro comigo Porque eu sou meio burro Tá, ali definitivamente não é Mas por que você mandaria voltar pra cá Se não tem nada aqui Opa Não é Porque não é aqui Se bem que você quer que eu aperte a lavanderia Ou Não, professor Sai pra cá É Foda É só um pulo Esse negócio Tá, aqui A gente vem pra cá Aí vem pra cá Que isso? Oxi Quebrou Ah, tá, velho Que porra É Aí É Foda Ali Ali É Foda Aí Pra cá Espera o laser Pra cá Ah, eu não tenho ouvido pra ficar brincando com isso aqui não Ai Vai Nossa No detalhe, né, velho A gente só joga no detalhe Caralho Que cenário Porra Esse aqui é o carvalho? Salveiro Eita porra, velho Essa luz é muito bruta, velho Calma, luz Caraca, velho Tem que botar o óculos escuro Com essa luz aqui Conforme o fim se aproximava Todos os caminhos levavam ao salgueiro espiritual Esses caras ainda tão aí no Piratas do Caribe, velho E aí, Aliporte, beleza Boa tarde Com fins do salgueiro Caraca, o bagulho tá feio ali, hein Porque você não joga quente Mas eu joguei quente Mas eu não gostei Ah, tá Então a gente vai pra cá agora Aí eu pego aqui pra cá Ai É, tô vendo que é doido mesmo É que você não montou uma fábrica no Kench? É, mas eu julgo você jogava como você quisesse, né E o jeito que eu queria não aconteceu porra nenhuma Por minutos andando no mapa inteiro Então E aí, rapaz Me vem, dá um mapa Estamos novos sob as raízes do grande salgueiro Que já deu a vida para toda essa terra Eu não sabia, olha Eu não percebi que a degradação atingiu o coração de Newein Vendo isso, o Toque tinha razão Eu estava preocupado Viu, eu realmente costumo cobrar para os meus serviços Mas dadas as circunstâncias Esse aqui é por minha conta Pô, velho Finalmente, né Finalmente fez uma Nem lembro, velho Faz tempo que eu joguei Mas eu lembro que não aconteceu nada Nossa, é grande pra porra, velho Que que é isso, negócio Provavelmente as coisas que eu tenho que destruir Pra libertar o salgueiro Não dá pra destruir aqui por esse lado Ah, não Isso aí é marcada Pura Ai, meu filho Agora você resolve atirar o laserzinho Ah, como que eu vou passar aqui 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 Tá lá Pô, eu achando que você não estava me vendo aqui Tá, aqui pra cá tem um símbolo Mas aqui tem alguma coisa que eu tenho que ver Aparentemente Então, peraí Provavelmente é aqui que eu ia falar pra destruir as paradas Aí A negradação está resistindo, olha O caminho até o seu game espiritual está bloqueado Hum, então temos que destruir essa pagaça Vamos ver esse aqui primeiro que parece que está mais fácil Ou não Que que é isso aqui, mano Até arroz me mata Nossa YOLO YOLO Tá, aqui eu abro um atalho que eu estava tentando abrir antes, não conseguia Olha o que eu odeio você, velho Eu odeio esse touro com todas as minhas forças Calma lá, meu consagrado Eu só queria segurar mais na beira linha aqui, se possível Cara, o que está acontecendo? Eu não sei onde eu estou Calma E daqui eu tenho que ir para aquele de baixo ali É É o Ori ou a Ori? Sei lá velho, é um espírito Acho que isso é meio irrelevante para a história Nossa velho Tem que ter um QI muito alto para jogar Não tem nem como Eu não tenho Caraca Calma velho Calma Porra velho Foi só 2 hits Por isso que o jogo me da vida pra caralho velho Tem hora que você dá para passar tomando dano do ambiente Aí vai vir luz aqui Aí vai vir luz ali Aí vai vir luz ali Aí a gente pulou para cá Onde eu estou velho Eu vejo a morte Por todo lugar que eu vou velho Meu amigo Calma, 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 calma Agora sim É velho, esse skill de se curar aqui É a melhor coisa do mundo Calma, calma Números aleatórios me ligando Cuidado assim se não desliga Tchau 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 . . E aí 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 Ok acho que eu destruí um Toma Chama de espírito Espirito E aí 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 Chebys Aqui eu falo que... Nooo, ai foi Isso Espiritê Agora... Essa sessão já foi todos Tem que voltar agora Foi tenso, amigos Foi tenso E daqui agora Esse aqui Aparentemente tem um portal aqui em cima Essa linha aqui Falando que tem um portal que te leva pro lugar Tem esse portal aqui em cima Mas eu... Eu odeio Nossa pessoa Mas eu não sei como que faria pra quebrar aquele negócio ali Eu buguei ele Porque ele tá programado pra andar aqui em cima E agora ele não sabe o que ele faz Vai lá Tá bugado É mas como que eu... Aaaaaaah Nossa Tá E daqui Só que levar ela pra cima Tá E daqui Que eu não sei o que eu faço E passar aqui é complicado Pega um descanso aqui Aí Aí vem pra cá Pulo pra cá Nem vi se tinha time certo Mas foda-se Eu fui Foda-se Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu vou comprar Não acredito nisso Eu acho que não Arco vai ser mais fácil acertar Não acredito nisso Não acredito nisso Nirem que isso Agora seu arco, ele gasta essa energia aqui Cadê o pinçal de energia? Puxa, eu entrei o negócio nenhum Eu estou sem energia, jogo Eu estou sem energia, jogo Não, eu estou matando ele só com ele mesmo Porque não dá para puxar ali Vou ficar batendo nele Não, eu estou matando ele Não, cadê o arco? Eu tenho muita energia, esquece Na verdade, coloca essa daqui Eu cheguei no buraco, velho O que você está fazendo? Puxa, olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não dá, velho De prima Pedra do salgueiro Ah É bomzinho chato isso aqui Tá, agora tem um aqui para cima Que a gente pode ir também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não tenho mais pulo para usar ad Porque eu gastei para encher meu negocinho de energia O que nem precisava pular ali? Eu preciso subir aqui agora, como eu subo aqui? O meu pulo Como eu vou encher meu pulo sem energia? Não estou matando o salgueiro Estou tirando a degradação dele, velho Vamos lá Vamos lá Daqui vai um portal para cá, mas aqui não tem nada Porque eu gostaria de vir aqui? Deve ter um item importante. Na verdade eu tenho que ir para aquele ali. Aí, segura aqui a emoção. Aí, pula para cá. Pula aqui. Beleza. Aí, meu velho. Beleza. Tá tirando a raiz do núcleo? Não, velho. Tô tirando degradação, cara. Analógico! Me ajuda, mano. Preciso limpar esse controle. Deve estar muito sujo. Sério, analógico que ele desiste, velho. Ele para de andar. Tá para onde que eu quero ir aqui? Porque... Provavelmente para a direita, né? Caralho, velho. Foi muito quase, mano. Que ódio. Agora uma folha, mano. Não tinha nem espinha ali, velho. Foi uma folha, mano. Eu já limpou alguma vez o controle? Eu limpei umas duas, mano. Mas agora parece que o bagulho está feio. Mas agora parece que ele não tentava ter mais um ном. Não tem nada. Ou seja, melveu. A gente sabe que o bagulho está feio. E aqui embaixo que eu poderia ir de teleporte já, eu acho? Não, aqui é a entrada da caverna, mas eu posso vir até aqui de teleporte, que aí eu já chegaria em três fotos. Se bem que se eu descesse aqui... Deixa eu tentar descer e ir pra... Na real vai ser difícil voltar aqui, hein? É. Por que eu vou voltar tudo isso aqui, velho? Teleporte é a maneira mais fácil. Porque depois eu subo ali, então vamos teleporte, foda-se. Tem um pedaço de bife aí, acho que não, mas só pó mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, agora aqui... Tem que descer aqui... Tem que descer... Ah lá, beleza Tem uma célula de vida aqui, mas não tem como ir Porque tá escorrendo melada ali, velho Então Ah, só faz tempo que não aparece esse negócio aqui A luz tá enganando? Faria sentido se eu já não conhecesse ela, né, velho Porque é a do primeiro jogo, digamos assim É a mesma luz que tava na floresta que o Ori tava no primeiro jogo É a luz que a gente tá dando nessa Embora seja outra árvore Ah, velho Que no Ori 3 não tem espinhos, obrigado O pedido O único pedido que eu faço Isso, não é como se eu estivesse portando LB, né, velho Onde você tá indo? Nem eu portei analógico, cara Nossa, velho Fala, mano O bagulho tá difícil, cara Tem coisa aqui que parece óbvio de fazer, mas o meu controle não ajuda Que ele tá foda Faz tempo que ele tá... Aí, ó Quando eu paro no ar, assim Girando Ou fazendo outra coisa que eu não deveria É provavelmente porque o controle mexeu algum botão sozinho Tanto que se eu parar com o controle mexer Provavelmente ele sai sozinho também Do lugar Freud, bicho Aí eu fiz bosta pra caralho Agora sim É um negócio mó simples Mas não tem bolso dela Tá, aqui Segura a moção É Como que eu faço que ele pula ali, velho Tem um pior ainda Depois Será que ele não tá indo pro pau já? Não, acho que não, mano Acho que é só sujeira, né Eu vou limpar ele esse final de semana Talvez amanhã Porque aí eu tenho tempo mais de boa Caralho, velho Quando eu começo com essa impaciência De fazer o apoio do caminho Aí eu começo a fazer tudo ele é mó da caralho Aí eu vou se limpar amanhã de manhã Porque eu te falei que ia começar a live cedo, então Estou aqui apenas cumprindo o meu tratado Ai, como eu adoro mirar esse negócio aqui, né, velho Aí, que maravilha Apertando pra cima ele vai na diagonal, né, velho Mesmo calculando a fucking inércia da parada Vai que dá pra pegar... Da área não segurando Tem outro lugar que você segura qualquer um, velho Não tem Vou me matar, nem ore Obrigado Obrigado Calma Poder da matemática que foi muito alto Morra, inseto Morra, inseto Tá, esse aqui vai me levar pra onde, velho Mistério Ah, ele me levou lá embaixo pra pegar a célula de vida, velho Como é que voltou sozinho? Tem um Tá, agora tem um na direita Opa Empolguei demais Então, aqui agora como a gente faz Será que o arco resolve essa atleta aqui? Não Não Tem um Cadê Opa Tá, não Vai virar Isso Tchau 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 Eu quero abolir todos os espinhos deste universo, Diori. Explode aí, velho. Não, mas explode e me deixa no lugar, velho. Não me jogue no espinho, cara. Me ajuda. Já perdi a vida porque o analógico parou aqui. Dá pra jogar na seta? Vou jogar na seta. Eu me sinto a possibilidade de jogar no play 1 agora. É, esquece. É muito ruim jogar na seta, está bom. Eu ia me ao nosso upstream. Isso é muito ruim. Será que vai para jogar na seta? Ou eu algo que vai voltar aqui com a seta? Eu acho que tem uma. Não Letra te desculpa aqui com a seta. Eu vou jogar por que... Você tem uma. Eu vou jogar. Eu vou jogar na seta. É with me atrapalhei. Está lá. Aqui a gente puxa o foco em arco, piu, 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 já chorei só algumas vezes, tipo agora eu chorei de ódio. É, eu chorei já bastante. Ué, não destruiu a parada? Ah, porque aquele negocio tava bloqueando, eu acho, o negocio. O negocio tava bloqueando o negocio do negocio. Ah, a side eu tô bem foda-se, mano. Realmente eu não me importo, velho. A side só faz eu perder a imersão na parada. Ah, agora falta esse daqui. Então a gente volta pra cá na malandragem. Pega nem olho esse portal, talvez nem precisava ter voltado. Ah, é, tá. Como ir pra lá? Ah, é, tá. Agora beleza, o cristal caiu dentro do cenário ali. É, mas não é que tem que ir. Então volta. Pulão pra cá. É, tem mapa do orica assim mesmo, né? Pra te deixar desgraçado a cabeça, velho. E aí eu me matei. Tá, aí tem esse portal que me leva lá pra baixo, mas ainda não é onde eu preciso ir. Aparentemente. Se vai me levar de volta pro outro lado. Por que que eu ia querer isso? Não sei. Acho que não dá pra eu ir ainda. Tá, calma. Acho que eu entendi o que jogo quer que eu faço. Tem um bicho aqui embaixo que atira projétil. Eu tenho que jogar esse projétil aqui, que vai vir pra cá, que vem 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 pra cá, quebra esse portal e quebra o negócio. Meu amigo! Eu não tenho que ir pra cá. Caralho, velho. Aí fudeu tudo, né? Vamos dar ali. Aí, atira projétil. Projétil vem pra cá. Aí... Pera, aqui é tipo portal. Aí, virou portal agora. Beleza, virou portal, virou portal. Agora aqui, plau. Tudo certo. Até então tudo certo. Projétil tá indo bonitinho agora. A gente tem que entrar aqui no outro. Aí, joga pra lá. Ah... Ai, não, não me mata. Calma lá. Pera lá, meu controle bugou. Ah, moleque aí, ó. Que sério, de prima, velho. Quando o cara joga, o cara joga, né, velho. Quando o cara joga, não tem pra ninguém, velho. É que o cara jogou portal aqui, né, velho. Então... As skills permanecem. E eu joguei Dark Silence também aqui de novo. É tipo um Portal 2, tá ligado. Tá, agora tem que voltar pra árvore ali e pra direita. Full direita. Tá, agora tem que voltar pra árvore ali e pra direita. Tá, agora tem que voltar pra árvore ali e pra direita. Não, 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 tô. Tá, não, não. Para que fazer isso? Não, não, não é. Não, 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 não. Tá, e daqui... Agora pra lá. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, não. Não! Vamos lá, rapaz! Poxa, nem foi pra jogar um project pra eu sair vivo, né? O bicho desgraçado. Poxa, eu vou dar fast rail pra cá e a gente vai daqui. Mais fácil. Um project pro eu cair na areia tava safe. Esse portal me leva lá para baixo, mas lá para baixo não me ajuda nada. Esse portal vai me levar para cima, e aqui ele está na árvore. Ué, olha o que eu tenho aqui, eu chequei. Vamos lá. Quando o Oreo desacelera, você já fala que vai vir em cutscene. Eita, calma. Conseguimos Oreo, salgueiro espiritual. A luz será restaurada na terra, o dano será revertido. Que bonito meu, olha que bonito. Olha esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz. Olha que bacana. Caralho! Caralho! Que cabeleira, hein? Que cabeleira esse salgueiro. Criança corajosa, você curou o que estava quebrado. Seir renasceu. Veja como as memórias dele se juntam em meus galhos. Os espíritos esperaram tanto por esse dia. Se eu pudesse carregar essa luz mais uma vez, mas ela já não é mais minha. Minha hora chegou e passou. Uma nova era deve começar. Ih, lá vem. Minha criança, eu lhe dou a luz. Ih, caralho! Mas para carregar você deve crescer. Sei lá, eu vou ficar parrudo no shape agora. Agora você deve deixar uma vida para trás. Para salvar a vida de todos. Ah, não. Não! Jogo! Não! Junte-se a sair. Abraça a luz. Não! Cuide essas terras como eu cuidei de... Não! Faça isso, cara! Não! Não faça isso! Eu sei o que você está pensando em ir. Não vai para esse caminho. Nem brinca com isso! Beleza. Todo dia é isso. Todo dia é uma merda diferente. Por que só foi um morto? Oh! Eu odeio esse tipo de bola e só dá pra acertar um ponto no meu! Ele inteiro, velho! É muito sacanagem! É muito sacanagem! Não dá para acertar esse bicho. Eu acertei dois tapos até agora. Acertei dois tapos até agora. Caralho, é de churro. Ué. Hã? Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Enganei o passaralho. Nossa... A CIDADE NO BRASIL O que? Oxi, tomei dano por que? As ideias... A CIDADE NO BRASIL Debrindo irá, caro! A CIDADE NO BRASIL Caraca, velho! Beleza! Como que eu me salvei, velho? Eu não sei o que eu fiz Meu amigo, o que que eu fiz? Tinha um negócio pra segurar no canto ali Meu amigo, eu nunca ia achar que esse negócio antes Eu nunca vou pegar Que bravo... Deja de aquela carica Deja de acertamento Feche Uma baro estarei Que baixa Uma barra Uma barra Economia Que referente Tive um golpe de golpe de golpe de golpe de golpe, para escolher um golpe de golpe de golpe de golpe. O que é isso? Não, 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 não! Ah, por que você não morre, grito? Se eu não fazer essa boss fight de novo aqui vai ser uma tortura, galera, estou fazendo de tudo para não morrer, matei, 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 sou led, não, matei não, basta eu tinha sumido, ué, estou ficando fraco, veio menos agora, nossa, não vai ficar chovendo assim o tempo inteiro agora, me diz que não vou, aonde eu estou, velho, aonde eu estou, eu vou parar, eu vou lá para mim, velho, que não dá, velho, 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 nha, venha, 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 venha Ah, nem tocou em mim, velho! Toma! 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 Desgraçada! Cacete, velho! Só não sei porque o Ori ia querer brigar com ela e depois ia ficar com dó dela, mas tudo bem, a gente descer uma porrada nela até ela pedir chega! Sempre nos lembraremos da noite! Quando a esperança falhou! Eles voltaram, desistiram... Ah, não! Eles chegaram no lugar, ele estava no outro continente, na verdade! Alguns escolheram permanecer na escuridão! Acontece, velho! Tem que ter o antagonista, velho! E aí? 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 Então é? E aí eu vou até com a minha mãe! Por que a gente ia brigar com o bicho? A gente já tava com dó dele Pô, é foda Não tinha por que brigar com o bicho, a gente tava com dó dele Quando a luz quebrou o chifre dele lá, a hora eu não queria lutar com ele Tô com medo de apertar alguma coisa e pular aqui de cima Tô mexendo na loja que acordou Eu tava mexendo, mas ele não tava andando Ele tá na bege, ele não quer andar Sapão Saudades do sapão, o sapão morreu Calma, olha, estamos chegando à luz Estamos chegando à luz Ai ai ai, nada como dar uma choradinha na sexta-feira né, pra dar aquela lavada Tá na hora, Ori Ah não, mano, vai matar o Ori, velho, pra que, velho Não faz comigo não, mano Tchau 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 Eu quero abraçar o cu também, deixa eu abraçar ele Mas assim como você morreu como um herói, eu também morri como um herói E olha lá, nasceu um salgueiro aí, um salgueiro novo Eu acho, acho que é só um salgueiro novo Eu abracei a luz, e o narrador é o Ori então? Eita Quando meu nome era Ori A árvore está no shape, é só um dos bíceps Ah, estou chegando até agora, é isso aí Não te soluçar, mas eu estou sentindo as lágrimas É que minha câmera é uma bosta, vocês não vão conseguir ver Mas é sério, não é para jogar de óculos esse jogo Está embaçando aqui Isso me lembrou o final da Hora de Aventura Não vou falar aqui caso alguém tenha sido fora, mas... A árvore gigantona aí me lembra a Hora de Aventura Bom, eu vou continuar aqui... Ai, eu vou acabar com a Hora de Aventura E aí, o que é que eu vou começar com a Hora de Aventura E aí, o que eu vou sair com a Hora de Aventura O nome do jogo, inclusive... Era que a vida recomeçasse... O nome do jogo? O nome do jogo é o tamanho do jogo e o tamanho do jogo é o tamanho do jogo. E aí velho, nada como chorar numa sexta-feira né mano, pra que velho? Com as minhas lágrimas, estou aplaudindo aqui, com as minhas lágrimas eu aplaudo essa porra, calma aí, só deixa eu baixar um pouco aqui o jogo, senão vocês não vão ouvir, calma aí, baixar mais, não adianta muito, mas enfim, acho que abaixou pra vocês só, acho que abaixou até demais. Mas enfim gente, jogaço, 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 lindo, maravilhoso, começo ao fim, maravilhoso velho, meu amigo, que experiência, que experiência incrível velho, todo mundo aí velho, que quiser jogar, o jogo no momento tá no Game Pass, acho que só o segundo tá, mas é muito bom velho, é muito bom, muito bom, Sério velho, incrível, uma jornada boa do começo ao fim, só não gostei muito do Ori ter virado esse cara porradeiro no segundo jogo, mas fora isso, continua sendo um jogo maravilhoso, e tocando a música do primeiro jogo, é, e acho que é uma das minhas músicas que eu preferi, né, do primeiro jogo, se não me engano, deixa eu ver se é. É, acho que é, é uma mistura de dois temas, parece, é, essa é a música quando você libera a corrente de água do primeiro jogo, velho, não dá pra ouvir? Como não? Porque eu baixei pra você ouvir minha voz, essa aqui ó, Essa música é quando você libera as águas do primeiro jogo, agora tá alto, não tem meio termo velho, foda, mas enfim gente, tá no Game Pass, quem quiser jogar, vai lá, recomendo muito, então até a próxima campanha aqui, falou, abraço.